Olha que coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Tall and tanned and young In love with the girl From Ipanema goes walking in When she passes Each one she passes goes Ai When she walks She's like the sun But that swings so cool And sways so gently That when she passes Each one she passes goes Oui Oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day But each day when she walks through the sea She looks straight ahead Not at me Tall and tanned and young And lovely the girl From Ipanema goes walking in When she passes When she passes I smile But she doesn't see guitar solo guitar solo guitar solo Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais lindo É por causa do amor 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 啊, por causa do amor É por causa do amor É por causa do amor ão bleed É por causa do amor É por causa do amor